Tô dentro do calabouço, calabou que me tira daqui Com a corda no pescoço, a zoave por isso cair Tá parecendo cinema e o problema começa aí Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair Tô dentro do calabouço, calabou que me tira daqui Com a corda no pescoço, a zoave por isso cair Tá parecendo cinema e o problema começa aí Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair Olha o remelexo da morena zombebeira O que se cheira não dá pra desconfiar Olha a atitude desse marmanjo do lado O abestalhado que não para de babar Veja o movimento que acontece no recinto Aperte o cinto que já vamos decolar É pra dançar To dentro do calabouço, calabou que me tira daqui Com uma corda no pescoço, a zoada e por isso cair Tá parecendo cinema e o problema começa aí Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair Olha o remeleixo da morena zompedeira Flu que se cheira nem dá pra desconfiar Olha a atitude desse barmanjo do lado O abestalhado que não para de babar Veja o movimento que acontece no recinto Aperte o cinto que já vamos decolar É pra dançar, pra namorar, pra namorar, é pra dançar É pra dançar, pra namorar, pra namorar, é pra dançar É pra dançar, pra namorar, pra namorar, é pra dançar É pra dançar, pra namorar, pra namorar, é pra dançar Legenda Adriana Zanotto